Numa poetisa ganhou o prémio Amália, ano passado, em 2011, falo-vos de Manuela Freitas, uma velha música tradicional do bar, Margaridas, a letra é uma visitar do passado. Todos nós, um dia, visitámos uma casa velha, é disso que se trata. E por contradição ao tema, ao poema em si, ela resolveu pôr no título Templo Dourado. Ao cair da noite, salva-o, deita abaixo a porta da fachada, vai pelo corredor, comprido e escuro, para os cantos da casa abandonada. Vai pelo corredor, comprido e escuro, corre os cantos da casa abandonada. O chão inicial que foi escondido, da pedra que guardou os teus segredos, O chão inicial que foi escondido, da pedra que guardou os teus segredos, desmonta uma a uma as fechaduras, rasga as continuas e esverna e traz alfabra, Para que as penas cubram as molduras e voem pelas janelas escanteiras. Destapam os retratos de família, dos lençóis que os protegem da poeira, Transforma cada peça da bobinha, em achas preparadas para a poeira, Transforma cada peça da bobinha, em achas preparadas para a poeira, Pela sala espalharámos, deu-lhe-lhe, acendo um candelado bem no centro, Fuma um cigarro, sai pelo jardim, e entra cantando pelo dia dentro. Fuma um cigarro, sai pelo jardim, e entra cantando pelo dia dentro.